O que sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair por ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa, tenho em casa Já é tarde, vamos nos letar Pra nossa cama O que sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair por ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu não vou te trair por ninguém Muito, muito obrigado Dieguinho, apresenta a galera aí da banda Vou apresentar, vou apresentar Mas ó, muita ênfase com o Batera O Batera é importante em qualquer banda do mundo Verdade, você sabe isso mais que ninguém Gostou dos pratos da creche aí, legal Batera do pelado Lacear Começar por ele então Na Batera, Marcelo Preto, nosso baterista Grande Marcelo De lá pra cá De lá pra cá No soldo Marcelo Celão O cara mais bonito de Santos O Caio no tantão Olha lá, tô falando Ricardinho no pandeiro No violão Pedro Espinoli Fernão E o cantor do Neão Douradora Dieguinho Muito prazer Agora também apresentar a pessoa da nossa banda também Que sem eles também a gente não é nada A gente não faz de som Que tá muito bom Vou apresentar nosso maestro primeiro Daqui desse lado Matosinho nas tecladas Produtor do nosso disco também Verdade, verdade Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais No contrabaixo Fabrício Beleza E no banjo Nosso amigo Lenzinho Tá com a gente também Até então Aliás, falar nisso Quanto tempo de banda E tem o produtor também Desculpa, tem o produtor também O André Que tá ali sentadinho E tem a banda também Da produção Que tá ali também escondido Então fala aí Quanto tempo de banda Como é que vocês se formaram Consegue curar essas 11 pessoas Ou tem briga, né Tem, tem briga Tem briga Mas é que nem briga de irmão, né Briga daqui a pouco Tá se falando Daqui a pouco tá todo mundo junto A gente começou Vai fazer A gente começou Em 2005 2006 Comecinho de 2005 Comecinho de 2005 Vai fazer três anos agora em novembro Vai fazer três anos Que a gente tá junto Essa formação do grupo Tem mais ou menos Um ano e meio Dois anos Antigamente tinha outras pessoas No grupo Com o tempo E outras Outras oportunidades Outras preferências Saíram do grupo E outras pessoas entraram Uma delas foi o Preto Preto entrou no grupo A gente deu um Grande aquisição Isso E em outubro do ano passado A gente entrou Na gravadora Começamos a gravar um disco Um disco próprio Nosso Com dez faixas Daqui a um mês já tá prontinho A galera vai poder Vai poder ouvir As nossas músicas Uma delas a gente já tocou Armadilha do Amor Que é a música de trabalho Essa é a função do Namoral É trazer todas as tribos Aqui passam bandas De rock and roll De MPB O pagode Então professor Tá provado Que eles gravaram o CD Acho que em Santos Isso foi em Santos Incluído por gente de Santos A foto Da capa do CD O tratamento De imagem Chega aí Pode aí Chega aí Chega aí Vamos trocar uma ideia Senta aí É folgado mesmo Entrou no bagulho Vou deixar sem manga Aí pra mim André André Falar um pouquinho aqui Eu acho legal O Brasil de Santos Tem gente de talento Pra caramba E aí vocês deram Uma força pra essa galera É, é o seguinte A gente foi fazendo O trabalho começou A molecada Muito esforçada Sempre com os recursos próprios A banda mesmo Que custou tudo Todos os pagamentos Que tinha que fazer ali Mês a mês Foi com o suor deles Não teve investidor Não teve nada E a gente preferiu fazer tudo Com a galera de Santos Legal Então é o seguinte Não sai daí Programa Na Moral Volta já Com banda União Duradora Professor Muito obrigado Não sai daí Que a gente vai voltar O Fernandinho também Na Moral Já já Fala Adeta Até que enfim Esse programa saiu Tava torcendo Pra que ele saísse Porque você é um cara De muito talento De bom gosto E empreendedor Eu sei que você tinha isso Como um sonho Esse programa Que aliás Eu já recebi O demo Algumas gravações Que vocês já fizeram Vocês estão de parabéns O cenário é maravilhoso Você está super bem Solto Você é carismático Você é inteligente E a proposta do programa É muito boa Olha Só sinto que eu vou perder Suas colaborações No meu programa Programa JB Mas olha Todo o sucesso do mundo Para você Tenho certeza Que esse programa Vai ser um sucesso Legal que ele é Na nossa emissora Na Santa Cecília TV E também Você sabe A minha gratidão Por você Pela banda Que fizeram a trilha De abertura do programa Que é um sucesso Enfim Obrigado Sucesso para você Deta na moral Falei Deta Legal meu Em nome da Santista Cleia Zótica Queria te desejar Meus sinceros votos De prosperidade Sucesso Nesse teu novo programa Que você está começando Deta na moral Valeu cara Um abração Você já imaginou Que algum dia Assistiria a TV Em seu celular Talvez Você não tivesse imaginado Nem o celular O que dirá A TV nele Essa é a missão Da Triple Net Trazer a modernidade E o futuro Da tecnologia E comunicação Até você Sua casa E sua empresa Seja ela De qual tamanho for Porque a comunicação É um elemento fundamental Para a vitalidade De qualquer organização Competitiva A Triple Net Que é uma empresa De tecnologia da informação E telecomunicações Agilizará E trará para a sua empresa Os melhores resultados Em comunicação Triple Net Multiservice Technology Existem momentos em que o coração acelera É quando percebemos que não temos medo de nada De ficar parados Sermos repreendidos De fracassar É a hora de fazer amigos Planos Revoluções Tire em frente Esse é o nosso tempo Agora Nos tornamos mais humanos Nos transformamos Bem-vindo A Universidade 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Temos institutos apropriados para isso. Porque tem, assim, nas escolas, eu vejo, o aluno que fizer matrícula aqui tem uma orientação vocacional. Isso não é verdade. Uma orientação vocacional para a gente poder participar da tua vida, da tua história, leva por volta de três a quatro meses. Porque nada mais... Não se faz com um simples teste. Imagina. Quando se faz nas escolas, imagina que... Alguns já devem ter feito exames na escola. Só que isso é só o interesse. Mas de graça não tem, né? De graça... De graça é só viajar na língua. Nem deve. Também não. Nem deve. Mas é importante que você pague com sabor aquilo que lhe há de valor. Fernandinho, cruzeiro temático. O que tem de bom aí nesse verão? Fala para mim. Tem vários cruzeiros temáticos. Tem até cruzeiro zen, pô. Cruzeiro? Zen. Zen? É. Zen dinheiro, zen paciência. Tudo zen para o pessoal ficar tranquilão. O importante hoje, quando você vai procurar uma empresa, o pessoal às vezes pergunta o que a Emba se vende, né?